E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite e muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal e a todo mundo que me apoia na loja. Se você não me apoia e quiser dar essa foto pra mim, só vim em loja de item e apoiar um criador. Minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante. Então eu vim trazer pra vocês todas as moedas de XP da semana 3 da temporada 4. E essa semana tem moedas de XP dourada, moçada. Então eu vou mostrar pra vocês todas as moedas verdes, todas as moedas azuis e todas as moedas roxas e também tem uma dourada que eu vou trazer nesse vídeo pra vocês pra tentar dar uma ajudada aí pra vocês conseguirem chegar ao 220 aí no passe de batalha pra liberar todos os estilos das skins, beleza? Nesse vídeo eu vou ajudar vocês a encontrar todas as moedas verdes de XP. Tem autoridade, a primeira moeda verde vai ficar aqui, ó. Bem perto desse local novo que apareceu aí no mapa, vai estar ali num arbusto ali. Então aqui é o primeiro local de moeda verde aí que você vai poder pegar nessa semana 3, beleza? Vou colocar aí aqui, já vou mostrar pra vocês o local certinho aqui, ó. Vai ficar bem nessa região aqui, ó. Desculpa um pouquinho as travadas aí, moçada. Sempre o meu computador der essas travadas aí, me desculpa mesmo. Então já estamos vendo ela ali, ó. Tá ali naquele arbusto ali, então... Vou cair aqui, deixa eu mostrar pra vocês onde que é. Bem aqui onde que eu tô pra vocês aqui. Então só vocês virem aqui, ó. Tá escondido aqui, ó. Então aqui é o primeiro local de moeda verde XP dessa semana 3. E o segundo local que tem moeda verde XP fica bem aqui no cantinho aqui, ó. O nome que é Aluguéis Arco-Íris, se eu não estou enganado o nome desse local aqui, esse ponto de referência. Bem aqui do lado, assim, do mar aqui, ó. Aí, Aluguéis Arco-Íris vai estar aqui, ó. Bem debaixo aqui, ó. Essa segunda casa aqui, essa laranjada aqui, você vai encontrar a segunda moeda verde de XP aí, beleza? Bem nesse local onde que eu tô marcando pra vocês aqui. E a terceira moeda verde de XP, tá? É, aqui tem, deixa eu ver aqui, é fonte salgada, sentido fazenda, é, fazenda, é, sentido litoral limpo. Então vai ficar bem aqui nesse outro arbusto aqui, vai ter a terceira moeda verde XP que você pode pegar nessa semana 3. Já vou cair aqui, ó. Tem o litoral limpo ali. Aí ela tá ali, ó, bem do lado aqui desse telescópio aqui, ó. Então aqui é o terceiro local aí que você pode encontrar a moeda verde de XP, bem nessa localização aqui. E o último local de moeda verde de XP fica aqui, ó, sentido campo canaveral, tem cidade da cordilheira. E você vai precisar usar essa tirolesa aqui, ó. Beleza? Deixa eu catar ela aqui, ó. Tem um campo canaveral ali. Então vai ficar aqui, você usando a tirolesa aqui, você vai encontrar aí a... Deixa eu ver se eu encato ela aqui. Aí, ó. Também aqui na frente, então, aqui tá a quarta moeda aí verde de XP dessa semana aí, beleza? Então, moçada, se puder, se inscreva no canal, deixa like no vídeo pra ser recomendado pra outras pessoas. Agora eu vou ajudar vocês a encontrar todas as moedas azuis de XP. A primeira moeda azul de XP está aqui na hidrelétrica 16. Eu vou cair ali e já vou mostrar pra vocês o local certinho onde você vai ter que quebrar pra pegar a primeira moeda azul de XP dessa semana. São três moedas azuis de XP essa semana também, tá? Cair aqui, já vou mostrar pra vocês o local certinho. Mais uma vez os lag. Então é só você vir aqui, ó. Quebrar aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó, nessa lata de lixa aqui, ó. Pode ver que já tá até brilhando azul aqui. Então é só você vir, quebrou a lata de lixa aí, você já encontrou a primeira moeda azul de XP dessa semana 3. E a segunda moeda azul de XP tem um bosque choroso, vai ficar aqui. A segunda localização que você pode encontrar é a moeda azul de XP, beleza? Vai ficar bem nesse trailer aqui, ó. Se eu não tô enganado, vai ficar nesse daqui. Vamos ver aqui se tem esse daqui. Aqui, ó. Bem aqui atrás aqui, ó. Vai ter uma privada aqui, ó. Bem aqui onde tá a privada. Bem nessa localização. É só você quebrar a privada aqui. Você já vai encontrar a segunda moeda azul de XP dessa semana aí. E a terceira e última moeda azul de XP tem um domínio do Dr. Destino. Vai ficar bem aqui na frente aqui, ó. Bem nessa localização que eu marquei pra vocês. Aqui vocês vão encontrar a terceira moeda azul de XP dessa semana. Eu vou mostrar pra vocês o local certinho dela aqui pra vocês catar mais um pouco de XP aí, beleza? Então tem esse negócio aqui de hambúrguer aqui. Eu não esqueci o nome dele aqui. Vamos ver esse nosso. Food Truck. Então tá aqui, ó. Tem a churrasqueira ali, tá brilhando ali azul. Então aqui é o terceiro e último local de moedas azul de XP dessa semana 3, beleza, moçada? Vou catar ela aqui. Opa, catei. Então, moçada, nesse vídeo eu vou ajudar vocês a encontrar todas as moedas roxas de XP. A primeira fica aqui perto da via do varejo. Aqui é onde você vai encontrar a primeira moeda roxa de XP da semana 3. São duas moedas roxas de XP essa semana também, beleza? Então, o cara já até tampou ela aqui. Então é aqui onde fica a primeira moeda roxa de XP bem nessa localização aqui, ó. Vou cair ali e já vou mostrar ela aqui, ó. O cara já até bloqueou ela aqui. Vou quebrar ela aqui. Será que eu perco se eu catar ela assim, hein? Será, hein? Eu vou tentar. Então, ó lá. São duas lá. Vixe. O que eu fui fazer, moçada? Não faz isso não, moçada. Pega todas as moedas aí. Tenta fazer uma cabaninha aí. Eu fui tentar fazer aqui diferente aqui. Tomei na tarraqueta aqui. Olha onde foi parar a moeda de XP aqui embaixo. Vê se eu não perdo nenhuma, né? Não sei se elas desaparecem. Olha aqui, moço. Onde que espirrou a moeda de XP? Acho que eu vou perder. Se eu perdi alguma, me desculpa. Então, moçada, não faz o que eu fiz aqui não. Aqui tem uma ali. Ah, não. Vou perder, vou perder. Não, não, não. Deixa eu chegar, deixa eu chegar. Ah, perdi. E a segunda moeda roxa de XP tem o litoral limpo. Vai ficar aqui nessa localização aqui, ó. Bem onde que eu marquei pra vocês aqui. Aqui vocês vão encontrar a segunda moeda roxa de XP dessa semana. Já vou cair ali e já vou mostrar pra vocês onde ela vai estar. Vou tentar não perder dessa vez, que eu perdi a primeira ou um pouco de moeda aí. E vou ver se eu pego todos agora. Então, você vai cair aqui. Eu nem sei o nome desse local aqui. Eu acho que eu caí aqui só uma vez. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ela vai ficar mais ou menos nessa região aqui, ó. Cadê ela? Ali, ó. Bem em cima daquele coral. Não sei o que você fala aqui, ó. Bem aqui onde ela está caindo aqui. E aqui você vai encontrar a segunda moeda roxa de XP aí, ó. Bem nessa localização aqui, beleza? Vamos ver se eu não perdo ela agora. Aí, caramba. Já fiz cagada de novo. Eu só faço cagada. Desculpa aí, moçada. Só cagada. Ah, vai. Nossa, perdi um pouco aí. Então, aqui, ó. Ainda bem que eu não perdi todos dessa vez agora. Beleza, hein? Deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui nesse ponto aqui. Então, aqui é o segundo local que você pode encontrar moedas roxa de XP aí. Então, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês a localização da moeda dourada de XP. Nessa semana 3 entrou moeda dourada e tem uma moeda dourada pra gente pegar, moçada. Vou cair aqui pra vocês. Vou mostrar onde que é. É aqui onde que é o local do colecionador aqui, ó. Tem a via do varejo bem aqui naquela ilha ali. Aquela mini ilha que entrou aí no mapa essa semana aí. Então, é só você vir aqui e pegar. Não precisa usar veículo, tá, moçada? Temporada passada você precisava usar veículos pra pegar ela. Essa temporada não precisa. Então, essa aqui é a moeda dourada da semana 1... Semana 1 não, da semana 3 aí. Dessa temporada 4. Já vou cair aqui e vou mostrar pra vocês o local certinho onde que ela vai estar aqui. É só você vir aqui e pegar ela e ganhar mais um pouquinho de XP aqui, ó. É só você cair aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó. No meio do ovo aqui, ó. Bem nesse local aqui, ó. É só você vir aqui, ó. Quebrar ela aqui, ó. Opa, pera aí. Deixa eu tirar essa varinha aqui da frente aqui. Ih. Resgatar ela aí, ó. Já coletou. Coleta moedas douradas de XP. Vamos ver. Ganha 15 mil de XP. Beleza, moçada? Também nessa localização aqui. É a primeira moeda de XP dessa temporada 4 e dessa semana 3. Então, moçada. Esse aí foi o vídeo. Tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tomara que vocês tenham pegado todas as moedas de XP pra dar uma upada no passe de batalha de vocês. Porque nessa temporada temos que chegar até o nível 220 pra pegar todos os estilos das skins, moçada. E se puder, pedindo mais uma vez, é porque ajuda muito. Me dá um apoio aqui na loja de item. Como apoiar o criador. Minha tag é coyote.sp. Você vai estar me ajudando bastante. E se puder, deixa o like. Se inscreva no canal. Pra dar uma fortalecida aí. E um forte abraço. E fique com Deus. E se inscreva no canal.